Aprenda a fazer a formatação completa ou hard reset no Lenovo K8 Plus. Salve todos os seus arquivos de áudios, vídeos e documentos e saia de todas as suas contas e e-mails. É muito importante lembrar ou recuperar suas senhas antes de realizar esse procedimento. Essa formatação apagará todos os dados do aparelho e o sistema retornará com a versão de fábrica. Esse modelo de formatação muitas vezes corrige falhas e atualizações do sistema ou falhas relacionadas ao uso. Retire os chips e operadoras e o cartão de memória. A carga da bateria deve estar entre 80% ou 100%. Para sair de uma conta, toque em definições, utilizadores de contas, toque na conta, remover conta e em remover conta. Agora desligue o aparelho. Pressione ao mesmo tempo o botão de liga e desliga e o botão de volume menos. Após aparecer esse menu, pressione uma vez o botão de volume menos para selecionar Recover Mode. Pressione o botão de liga e desliga e aguarde. Pressione o botão de liga e desliga e dê um toque em volume mais. Solte o de volume mais e em seguida o de liga e desliga. Com o volume menos, selecione o IP Data Factory Reset e aperte o botão de liga e desliga. Pressione o volume menos para selecionar Yes e aperte o botão de liga e desliga. Após esse processo inicial de formatação, vá pressionando volume menos até chegar em WIP Cache Partition. Aperte o botão de liga e desliga. Volume menos para selecionar Yes e aperte o botão de liga e desliga. Em seguida, repita os WIPs e em Reboot System Now aperte o botão de liga e desliga. Aguarde o término da formatação completa. Nesse K8 Plus, a espera foi de aproximadamente 1 minuto e 30 segundos. Escolha o idioma e toque em Vamos lá e prossiga com as configurações iniciais. Entre com seu e-mail e senha e prossiga com as últimas configurações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí